O laudo do Instituto de Criminalística confirmou que a substância alucinógena apreendida em abril deste ano em Goiânia era a que é extraída da glândula do sapo bufo. O veneno expelido pelo animal é sintetizado e vira um cristal. Os usuários inalam usando esse cachimbo de vidro. Foi a primeira apreensão no Brasil. Era uma droga até então desconhecida pela polícia. A gente tomou conhecimento da circulação dessa droga no início de março. Essa é uma droga que não era muito conhecida até nos meios policiais. E através das diligências realizadas por nossas equipes a gente conseguiu fazer essa apreensão que foi inédita aqui no estado de Goiás. Goiás e Rio de Janeiro. A gente tem certeza que nenhuma outra força de segurança apreendeu e acreditamos que também tenha sido inédita no Brasil. A investigação descobriu que um professor de yoga que dá aulas na zona sul carioca foi o responsável por trazer a nova droga de uma viagem turística que fez ao México. Metade da droga, 6 gramas, veio para Goiás e aqui um líder espiritual passou a oferecer rituais em que a substância seria usada. Numa postagem na rede social ele diz Neste domingo teremos jornada com a medicina do bufo alvários em Goiânia. E explica que o veneno é uma das substâncias alucinógenas mais poderosas que existe. As sessões seriam individuais com duração de uma hora e meia. Seriam feitos 10 atendimentos por dia. Para você ter uma ideia, a gente apreendeu 12 gramas da substância. Com essas 12 gramas, eles conseguiriam fazer 500 atendimentos a 300 reais cada. O que daria um faturamento é de 150 mil reais. Portanto, é uma atividade lucrativa e essa era a finalidade desse grupo. Com a conclusão do inquérito, cinco pessoas foram indiciadas. O professor e o empresário do Rio de Janeiro que financiou a compra. O líder religioso, a irmã dele que recebeu a droga pelos correios em Pirinópolis e uma pessoa que ofereceu espaço para a realização dos rituais no conjunto Itatiaia. Todos sabiam que se tratava de substância proibida.